Estão programadas para o dia 27 de janeiro as eleições para o DCE da UEM. Cinco chapas estão na disputa. A eleição, por motivos de participação dos campos regionais, ela acabou sendo adiada do dia 18 de dezembro, que tinha sido a data inicial, agora para a próxima quarta-feira, dia 27 de janeiro. Atualmente a gente tem cinco chapas nessa disputa, elas são todas homologadas já pelos editais disponíveis na própria página do Facebook da Comissão Eleitoral, assim como no edital no prédio do Diretório Central dos Estudantes. A eleição acontece agora no dia 27 e toda a comunicação de como vai ser feita, a parte das urnas e tudo mais, vai estar disponível já na segunda-feira, tanto nos meios oficiais de comunicação da Comissão Eleitoral, como também nos meios de divulgação da própria Universidade de São Paulo de Maringá. E os pontos de votação, já está definido isso? Sim, a gente definiu um mapa de urnas no último Conselho de Entidades de Estudantes de Base, junto com os centros acadêmicos, e definiu aproximadamente 30 urnas que vão estar divididas entre o Campo Maringá e todos os campos regionais da Universidade Estadual de Maringá. Todos vão receber, as urnas vão sair daqui durante a manhã do dia 27, vão ficar durante todo o período de aulas nos campos regionais, aqui também, mas para isso a gente depende muito da participação dos próprios alunos e dos centros acadêmicos, de toda a representação, e a gente precisa dos mesários indicados para a gente poder abrir as urnas. As urnas terão seus lugares definidos, devidamente divulgados, mas elas só estarão abertas mediante a participação de mesários e autorização da Comissão Eleitoral. E por que é tão importante esse voto e a importância do DCE para os acadêmicos, para todos os estudantes aqui da Universidade? O DCE é a principal entidade estudantil de representação, então para o momento que a gente vive aqui como universidade, a gente precisa construir esse movimento, construir o amanhã da universidade a partir da representação de todas as partes, professores, funcionários, mas claro que também os estudantes. E para isso a gente tem que ter uma representação forte e que vise divulgar e também trabalhar junto com os estudantes para o que eles precisam. O momento de se posicionar e de escolher quem melhor te representa é agora. A eleição é para isso, a gente tem cinco chapas, então tem uma grande abertura para cada um avaliar seus pontos, seus pensamentos e poder escolher aquilo que melhor define para trabalhar com essa representação. A chapa vencedora poderá representar os estudantes durante quanto tempo? A gestão é de um ano, a chapa vai ser divulgada já no dia seguinte, a apuração acontece à meia-noite, de quarta para quinta-feira já, então a gente já vai ter na quinta-feira de manhã o resultado. Até 15 dias depois da homologação do resultado, a gente já vai tomar posse, a partir dali tem um ano e essa representação acontece. Junto, é lógico, sem jamais esquecer outras entidades como centros acadêmicos, mas o diretório funcionará como a entidade principal de representação. Para reforçar, quem tiver interesse de saber quais chapas estão concorrendo, pode acessar por algum canal? Sim, a página do Facebook da Comissão Eleitoral tem a homologação de todas as cinco chapas. A partir dali, a gente também tem a divulgação dos meios oficiais de comunicação indicada a uma das cinco chapas. Então, a partir da página da Comissão Eleitoral, todos os interessados podem acessar e conhecer quais são as cinco chapas. E a gente aqui, como Comissão Eleitoral, todos os acadêmicos que compõem ela, a gente vai estar trabalhando da melhor forma, sem posicionamento, mas de trabalhar que o processo aconteça da melhor forma possível, para que as eleições possam acontecer da forma correta e, assim, a gente tenha uma entidade devidamente representada, devidamente eleita. Outras informações sobre as eleições 2016 do DCE da UEM, você encontra no site da Comissão Eleitoral. Heder Alfredo, para a TV UEM.